Pegando um pouco do Rigoni, o São Paulo tem que marcar, tem que fazer gols, tem poucos gols no campeonato. Entraram aí na reta de chegada do campeonato brasileiro, todo mundo tendo que apostar as suas cartas aí. O Rejuela, deixa ali com o Igor Gomes. Arboleda, Orejuela, Igor Gomes. E nova bola longa, ajeitou ali com o peito o Rigoni. O Reinaldo faz o corte, vem invadir de novo, tocou na entrada da área, Igor Gomes arriscou, bola passa. O Noriega, se o Inter não fizer alguma coisa, vai tomar vareio, hein? Uma coisa que o Inter poderia fazer é mudar a disposição táctil. É lateral para o time do São Paulo. Rebate. Vem para disputar ali o Igor Gomes. O Clube do Coração, não perca tempo, baixe o aplicativo Premier, você também, cadastre-se. Boa bola para o Rigoni, escapou na grandeira, fez o corte, a batida em cima do goleiro. E agora o Bandeirinha tá dando impedimento, né? Pegando o começo da jogada, o Bruno Rafa. E do caminho veio para cortar o Johnny. Consegue tirar aqui para o lado direito e o árbitro vai pegar a falta ali do Igor Gomes. O jogo tá parado. Milton destacar esse início, resolveu lançar. E errou, né? Fala muito longa, o Igor Gomes vai tentar salvar a jogada por ali. O lateral é do Internacional. Com o Premier, sempre da... São Paulo tenta aproveitar. Lá por dentro o Luciano, vai chegando o Igor Gomes. Boa tabelinha, foi bem ali na... Denilson. Se atrapalhou ali o Bosquilha, perdeu a bola. O primeiro toca. Reinaldo. Igor Gomes. Ficou mal ali, né? De calcanhar, mas a bola ficou curta de graça para o Luciano. De profundidade, né? Então, ele circula muito a bola, mas muito lento. Isso facilita também para o São Paulo. Vai lá, meu. Aí o Volpe. Igor Gomes. Arboleda. Do esquerdo o Pelé. Vem lançamento. Para dentro da grande área. Tentou um voleio ali. O Sara. Não deu em bola. Ih, rapaz. Igor Gomes meteu no vão das pernas, hein? A virada de jogo lá para o outro lado. Adorou, Eruela dividiu. O do Sara para fazer o corte. Eruela tocou para o Luciano. Bola do Igor Gomes para o lançamento. Que bola! Para o Rigoni. Chegou na entrada da área. Ele tentou dar uma cavadinha. Ele tentou por cobertura ali, né? Mas acabou recuando a bola para o Marcelo Lomba. Ele que tinha... Tira lá de trás do Eruela. Bola volta ali. Igor Gomes. Olhou para um lado. Olhou para o outro. Deixou ali com o Igor Gomes. E jogo a bola para São Paulo. Internacional. Você curtindo o campeonato brasileiro em sua... Aí o passo em direção a Juan Cuesta. O passo foi ruim, né? E lá vem São Paulo tentando responder rápido. A habilidade de avançar. Tem espaço. Rolou por dentro. Igor. Cabe até o tiro. Arriscou direto. Lomba! Defesaça do goleiro do Inter. Porque a bola, como eu diria o poeta, tinha endereço, hein? Com ele a marcação do Sarava. Ele faz bem o corte. Ganha o lance. Foi para o fundo. Cruzamento. Olha o desvio. Para fora! Igor Gomes chegou atropelando ali por dentro. Conseguiu desviar. Apresenta o seu xará Gomes. Vizieiro. Aí a tentativa do passe lá pelo lado esquerdo. Igor Gomes chegou dividindo por ali. Os do Bruno Mendes, os dois caem, mas o jogo segue. Diferente do Rigoni e do Luciano, para buscar a finalização com a armação do Benítez. E o Marquinhos também, né? Vai fazer essa... E o Igor Vinícius. Toca a frente ali para o Igor Gomes. A tentativa com o Marquinhos. Fala para o Marquinhos. O Cuesta está pendurado. Pediu para o Marquinhos jogar pelo lado direito do ataque e partir para cima do zagueiro. E o Marquinhos.